Música Adriana, vai filmar eu? Vou Eu sou a vítima Você é o modelo Modelo O modelo Ah sim, tá bom Vamos lá Alexandrena, o que você vai ensinar pra essa turma? Eu vou ensinar a amarrar o turbante Igualzinho a esse seu? Igualzinho a esse meu, é Esse daqui tá ótimo, esse lenço Ah, tem que ser compridão, é isso? Tem que ser compridão, assim E ele é muito, como ele é muito grande Ele tem uns dois metros Daí eu dobrei Nossa, esse daqui tá ótimo Mas a lei também tem uns menorzinho Dá pra você ir com outros tamanhos Outro tamanho Agora, nem homem Será que eu vou ficar com cara de africano? Os homens também podem usar Você falou que é largo, né? Mostra aí que largura que ele tem Ó, esse daqui é largo É, mostra a largura Ó Esse daqui é largo Então você dobra no meio, é isso? É, aí eu dobro no meio aqui, assim Como você pode... Se fosse... Se você tivesse muito cabelo E fizesse uma polpa assim atrás Aí eu dobrava metade Tá Assim Porque daí vai ter que... Porque daí vai ter que... Enrolar o cabelo também, é isso? Vamos dobrar assim, também, mesmo Então dá pra fazer com quem tem muito cabelo? Dá 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 assim Peraí Ô, Marcinho, quanta vez você fez Você tem que ficar parado, amor Você tem que ficar gatinho Vamos brincar de estátua Deixa eu mostrar, ó As pontas tem que estar tudo igual Tá vendo? Aqui, assim, ó Duas pontas juntinhas É, duas juntinhas aqui Então aqui, ó Ó, aqui atrás ela vai fazer alguma coisa, eu acho Aqui só é... Peraí, gente Aqui, ó Eu tô... Aqui você faz assim Eu sou ex-pete igual o Chico Tá vendo? Aqui, assim Você pega essa ponta aqui E vai... Vem pra cá E essa vem pra cá Sim Tá apertando Não, tá... Não, tá... Não, tá... Não, tá... Tá trançando Amor, você tem que... Peraí, calma, gente Que eu vou... Segure essa ponta aqui Eu tenho que segurar? Não, segure essa aqui Essa? Essa aqui Que eu vou torcer Isso Agora torce Vai torcer pra dar certo Não, não é pra dar certo É porque ele ia torcer Fica quietinho, amor Pra ela poder explicar Ó, torce ela E aqui faz isso aqui Aqui, assim Dobrou uma por... Ah, olha Uma foi pra cá E a outra foi pra cá Sim Tá vendo? E a outra Você vai E amarra aqui Fica o vitorvante Quer que eu vire? Nossa, ficou lindo Aí foi... Isso, você virar é mais fácil É Não é que ficou Foi pra trás Menino E agora... Aí atrás Agora aqui dá um nó Nossa, isso tá maravilhoso Como ele é comprido Eu vou dar um nozinho Como ele é comprido Eu vou dar um nozinho Nossa, ficou lindo É, e eu vou arrumar aqui assim Que essas pontas aqui a pessoa vem e prende Pra não ficar feia, ó Com o tempo a própria pessoa vai perdendo jeito e fazendo sozinha Nossa Deixa eu ver, amor Olha, ficou lindo Olha, ficou lindo Uau Fica de pé Fica de pé Ficou show de bola Ficou lindo Quem gostou pode falar com o meu agente Lindo Abaixa a cabeça agora Abaixa a cabeça pra me tornar Abaixa a cabeça pra ela ver Não tanto, menos É Aí, ó Vira Vamos fazer com um claro agora pra ver de uma cor só É, de uma cor só Pra poder ver o detalhe Agora eu tenho uma pergunta Quando o pano é curto e não dá pra dar um nó Dá pra enfiar debaixo de alguma coisa? Dá pra enfiar É, acho que ela vai fazer isso Ela vai mostrar Agora eu só acho estranho porque a cabeça da gente Fica quietinho É que você tá chegando muito perto Vem que ela quer um... Ficou muito legal Eu fiquei bem, irmã? Ficou ótimo E pra quem tem cabelo comprido Fica fresquinho, né, Ale? É, fresquinho, menina Fica fresquinho Prende o cabelo e dá um... Fica lindo, fica bonito Pode pôr umas cores comendo com a roupa Bocona Isso aqui tem que ser batom, olha aí Cadê o batom? A mulher falou assim... A mulher falou assim... Eu queria dar um beijo lá Fica lê, lê, lê Falta o batom Eu chique... Você, Valdomira? Valdomira tá acreditando, né? Valdomiro Fica aparecendo aqui Sultão Sultão, né? Ficule É Só falta a conta bancária Porque é igual Sultão Uma mulher você já tem Só falta mais seis Ah, não Não, não, não Celebrado, Valdomira Não, não Eu já tenho uma Falta mais seis Sultão tem várias Cara, eu sou uma mulher moderna Eu luto pela igualdade Então bora, meninos Eu tô procurando também mais seis Tudo bem, se eu tiver Você também pode ter Seis o quê? Se eu tiver seis mulheres Ela pode ter seis homens É, igualdade Isso mesmo Meninos Assustados Peguem senha Porque a fila já abriu Vamos lá Vamos amarrar esse daqui Esse daqui é o turbante de Bahia Mas eu ia perguntar Quando não tem o pano suficiente Aí você pega e põe aqui por cima Enfia por cima É, enfia por cima É, enfia aqui por cima Eu vou estar mostrando Ah, um outro Tá bom Eu arranco Agora eu vou falar um negócio pra vocês Nossa, mãe É apertado a cabeça assim Ah, dá um certo alívio na hora Que tira Uma mentira É Você também sente isso? Eu sinto Eu não sirvo pra usar turbante não, gente Gente, esse daqui é de Baiana Véu de Beata Ah, já começou diferente Eu não imaginava que ia começar assim Não, esse daqui é da Baiana É diferente É diferente Olha, que diferente Você faz assim Tá vendo? E a orelha sempre fica pra dentro A orelha sempre fica pra dentro Mas não toda Porque tem que pôr o brinco Ah, porque eu vou brinco Mas eu não vou ter brinco Não só você não vai ter brinco Mas eu tenho que mostrar que não pode Tem que deixar essa pontinha aqui de fora Pra pôr o brinco Olha E aqui Esse daqui é da Baiana Essa daqui Quando você vai Eu vou colocar outro Arrasou Gente, eu não tô vendo nada Era ele Gente, vocês entenderam como é que é isso? Bota o lenço ao contrário É Esse daqui põe o contrário Esse daqui eu amarrava Quando eu fiz o Karulu de São Cosme Eu fiz esse daqui É Já parece um coelho Deixa essas pontinhas Só que agora nós vamos dançar São Cosme mandou fazer Aqui, ó Aí agora você prende essas pontinhas aqui assim, ó Procura um jeito Pra prender essas pontinhas aqui, ó Nessa curvinha Sensacional E também Na Bahia Aquelas mulheres do Pelourinho Elas colocam um cesto de fruta na cabeça Em cima daqui Entendeu? Ele não é esse mesmo Tá entendendo como que é? E aí Na Bahia Eles colocam um cestinho assim Cheio de fruta Aqui em cima Ai meu Deus Que gracinha O que é que a Bahia não tem? Elas costuram Tem sarinho Na Bahia elas costuram Ah, costuram o cesto em cima Ah, é truque É truque Elas costuram o cestinho Ah, danadinhas É Alexandrina Lá naquela da Bahia do Pelourinho Pega o seu tambor Que nós vamos cantar agora Eu tô fazendo Duas camisinhas azul No dia da festa deles São carne, cacau e bruxo Vai ver a cor Vai ver a cor Muito bem Eu sou péssimo Diretinho Ale Eu vou pedir pra você Mas ele ficou bonito também Vou pedir pra você Desfazer Então vamos lá nós dois Peraí amor Desfazer e fazer esse pó de novo Que isso foi muito interessante Ela não viu Ela bota o lenço ao contrário Reply Reply Gente, presta muita atenção Porque o lenço da Bahia Olha só Ela põe o lenço ao contrário na cabeça Esse aqui é de ponta Que é pra fazer o lenço da Bahia Da Bahia Que vem daquela gente Ele é assim Vem aqui Você pensa que não vai dar nada Aqui ó Aqui você dobra ele Essa ponta que ficou Dobra pra cima E aqui vem E dá um nó Sensacional Ó E que fica essa coisa aqui É que a cabeça do Chico É um pouco pequena Mas quem tem aquele cabeção Quer fazer Ainda bem que o Chico não é cabeçudo Não O povo do medo Ele te salvou Gente, é impressionante O tanto que é inteligente Esse menino Não cabe assim É tão pequeno Então, não é É Todo mundo tá falando isso Pode armazenar Tanta massa cinzenta ali dentro Pois é É que eu otimizo o meu espaço Por isso Não Um outro dia O Rafaela falou assim O Chico ele é muito inteligente Ele é uma pessoa maravilhosa Ele ficou o tempo todo Gabando Chico Ah é? Nossa, mas tudo Até hoje Não tô puxando o saco Porque é muito feio Puxar o saco das pessoas Tô falando a verdade O que o povo me fala Achei que você Eu nunca falei de Tiana Mas agora eu vou falar Posso? Ó Tá vendo? Então espere que eu vou Você tem bastante traços Agora? Do Daquele Cantor e compositor Caetano? Não sei Caetano Delosa É um bairro É Caetano Delosa É o Adriano Tá gravando? Tá gravando Adriana? Sim Tá filmando? Tá filmando? Sim Nossa, agora Agora eu vou desmanchar esse Que eu vou fazer de outro jeito Esse daqui Também pode fazer assim O branco O liso Também pode fazer Olha Essa tem bastante traços Caetano Delosa Aqui assim Eu ia falar de você ou não? Já Olha As pontas Calma, Chico Caetano Delosa Querendo se mexer Não aguenta ficar quieto Você não se mexe Ih, agora tampou tudo Não, mas eu vou fazer Esse é um outro jeito É um outro jeito Por baixo agora? Não Aqui assim Porque aqui Você pode dar um nó Olha Outro bem interessante E aqui Aqui você Prenda essas pontas E pode Calma, não é só a cabeça do Chico Não Fazer esse aqui Tipo uma rosa Uau Dá trabalho Mas faz É porque Ele não tem cabelo Ah, que lindo Esse, Alê Fica tipo uma rosa Que aqui você vai prendendo Entendeu? Ah, que lindo Esse era legal Tem um alfinetinho Uma coisa pra prender Fica de lado Fica de lado Vira um pouquinho de lado Mesmo ali Olha Ah, esse show de bola Também Chiquérrimo 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 Vira pro outro lado Vira, fica Chiquérrimo O bonequinho Vira Lindo 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 Oh, meu Deus do céu Amor lindo Ô, mozinha Gente do céu Ó, gente Se você estiver em casa Faça em casa Quem estiver em casa E não quiser Pode mandar pra Alexandrina Que eu quero Pode ser usado Alexandrina, você devia ver um salão De enrolar turbante aqui É, pode ser Aqui, ó Quem tiver Dessa largura Desse tamanho Que não quiser Em casa Mande que a Alexandrina adora Ah, você quer Eu quero Gente, olha só Alexandrina faz coleção De lenços pra pôr na cabeça Em formato turbante Então quem quiser Quem tiver E não usa Manda pra ler A gente vai adorar ganhar Vocês que vivem perguntando Que presente que eu mando pra Alexandrina Manda um lenço Deixo tamanho Assim pra fazer turbante Dois metros de comprimento É Que quanto maior Mais ela vai inventar Ela vai fazer rosa Na cabeça Mais um tipo, moçada De novo vai ser feito Oh, podia fazer um no Valdomiro também É, Valdomiro Porque você tem a cabeçona Vamos ver como que fica Vamos fazer, Valdomiro Senta aqui, vem Vai para o trono, Valdomiro Agora, modelo, amor Modelo pra cabeças diferentes De cabeça de grandão Modelo pra cabeças diferentes Agora Sério, Valdomiro Senta aqui Ai, que lindo Ele sabe como que é Valdomiro fazendo o seu próprio Por um mencinho Uh, ele já viu 500 vezes Ele fica olhando eu fazendo Eu fico olhando eu fazendo Vem aqui, amor Você quer gravar você mesmo? Olha aqui, ó Aí você vai lá Agora no cabeçom No cabeçom Tem que trocar de cabeça É o Valdomiro que tem a cabeçona Não é a cabeçuda É a cabeçona Esse é outro tipo de fazer? É o shake Aqui, ó É que a cabeça dele Ocupou mais espaço no menço É, se for proporcionar o corpo Você fala, né? É É, não Não é que você Segura a parte aqui Aqui você tosse Aí eu seguro? Quer que eu te ajude? Agora dá uma tosidinha aqui Assim Que é pra E aqui Tá bom, Valdomiro Aqui você tosse aqui, ó E põe um pra cá E outro pra cá E amarra atrás? E amarra atrás Esse daqui Lindo Muito lindo Gente Olha só, gente Esse aqui vai ser capa da revista da semana Nossa Revista Veja? Veja só o que a Baiana faz Veja só Veja o que é que a Baiana tem Veja o que é que a Baiana tem Imagina o Valdomiro E o brinco? Você tem brinco de pressão? Não tenho A gente não precisa comprar brinco de pressão? Ele não sabe onde ele olha Ele não sabe Ele tá gostando Tem vendedor de roupa? Ei, como é que você quer que eu saia? Sai da frente da câmera que tá muito feio? Mas que ele tá bonito Aqui os brincos Deixa eu ver se eu... Põe um só Brinco? Vem com o prendedor de roupa É É É, aqui, ó Segura Não dá pra colocar aqui no outro Aqui é um brinco Ah, os brinco Não dá pra colocar aqui no outro De cigano Tá lindo Aquilo aparece mais um brinco Aquilo lá, ó Não, esse daqui É, tá mais bonito É que ele daqui não tá segurando Tá cadrado Quebrou-se Quebrou-se Menino, se eu vou arrumar brinco de pressão pra vocês Vocês estão merecendo Pronto? Pronto? Pronto, eu sei, Alessandrina Ó, perfeito Ah, agora, Alessandrina Vocês tem que ficar um do lado do outro Não, levanta aí, Valdomiro Vou botar Bota Fica Vai Doida Scentalha de ouro Alessandrina mini Vai Valdomiro Vai Eu não vi, eu não vi a minha cara. Você quer passar batalha, Valdemir? Olha que eu tava chegando, gente. É sucesso. É, daqui pra frente pode tudo. Mas não costuma, não. Só um pedacinho. É, só um pedacinho. Uma sandália de ouro, uma bala tacinha. Quem não tem bala andando, vai no bom fim. Eu não sei, não sei a música. Então dança. Uma sandália de ouro, uma bala tacinha. Quem não tem bala andando, vai no bom fim. Vai no bom fim. Vai no bom fim. Vai no bom fim. Outra de baiana, gente? Oi? Outra de baiana? Como é de baiana? Você já foi a Bahia? Então vá. Como é que é? Meu senhor do bom fim. Arranja essa baiana. Tem velhinha pra mim. Vai começar a música? Não sei. É? 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 Azeinha波 faz. É? Ui, Ui, cara. Legenda por Sônia Ruberti